O que é a ideia? 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 Toda vez que a gente analisa no Buscapé um novo projeto, uma nova ideia, a gente tenta analisar algumas coisas nessa ideia. Primeiro, se essa ideia ganha escala, né? Quer dizer, você consegue crescer o teu serviço ou o teu produto na internet sem precisar de mais recursos. O segundo, sem dúvida nenhuma, é modelo de negócio. Aquela época do começo da internet, de você falar, olha, vou fazer um serviço muito legal, todo mundo vai usar e depois eu penso como ganhar dinheiro, não existe mais. O terceiro, eu diria que é time. Você não vai fazer nada sozinho, você precisa encontrar os talentos certos. E você não vai querer simplesmente um bom programador, você vai querer o melhor de todos. E o melhor de todos não vai querer trabalhar por dinheiro, ele vai querer trabalhar por paixão. Então, você precisa ele como teu sócio. Quarto e por último, é entender quais são as vantagens que você tem em desenvolver aquele negócio e quais as barreiras que você cria pra ninguém te copiar. No fim do dia, o que vale, vale mesmo são duas coisas. O quanto você agrega de novidade. O teu produto é novo, vai satisfazer um público que tinha essa necessidade. Você vai melhorar o mundo de alguma forma, melhorar como as pessoas compram ou melhorar algum processo ou serviço, ser inovador em alguma coisa. e o segundo principal ponto que o empreendedor sempre tem que ter é a intuição. E eu acho que uma das belezas da internet é a facilidade com que você pode testar, falhar e aprender e corrigir. Infelizmente, o brasileiro tem medo dessa palavra, fracasso, falha. Você comparar isso com empreendedor americano, qualquer currículo começa, olha, eu fracassei quatro vezes, a primeira foi assim, a segunda foi assado, eu aprendi isso e é por isso que agora eu vou dar certo. E na internet, você tem que aproveitar isso, você tem que ter uma cultura de fracasso, uma cultura de falha, ou seja, você tem que fazer com que o teu time teste cada vez mais, aprenda e corrija. Eu acho que o empreendedor jovem hoje, que está começando a startup, ele tem errado muito por ansiedade. E a ansiedade acho que é uma característica da geração Y em geral um pouco, da geração milênio, que seja. Eu vejo projetos bem formatados, um time bem montado, um empreendedor liderando com excelentes qualidades, mais ansioso, ele acha que a empresa dele já vale 20 milhões, já vale 30 milhões, já vale 40 milhões. E esse empreendedor ele está esquecendo dos vários degraus que ele tem que subir. O primeiro investimento do Buscapel, a valuation do Buscapel foi um milhão de reais. e eventualmente pode ter gente que fala pô, mas foi uma grande estupidez então ter recebido investimento e ter sido diluído por um milhão de reais, se pô, dez anos depois você foi vendido por 374 milhões de dólares. Mas sem um existia o outro. É escadinha, não tem elevador nesse jogo. Então acho que o empreendedor ele tem que reduzir a ansiedade e ser paciente. Paciente em relação ao valor da empresa. Eu não conheço nenhum empreendedor, pelo menos nenhum empreendedor feliz cujo objetivo foi ganhar dinheiro. Eu acho que uma das belezas de empreender é que quando você é bem sucedido talvez você tenha como consequência e não objetivo, ganhar dinheiro.